Salve galera, salve cowboys, beleza? Lord Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2, dando sequência a nossa série exclusiva aqui do canal que se chama A Fazenda de John Marston, que nada mais é galera que histórias criadas por mim usando mods, dando continuidade ao Red Dead Redemption 2, é como se fosse um Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2,5, não chega a ser o 3, mas eu faço o melhor que eu posso galera, e eu tenho até conseguido criar histórias bem interessantes e bem reais, com muita imersividade, então você é muito bem vindo, deixe o like por favor, você já conhece o canal, já conhece a série, já sabe que gosta, já deixa o like logo no início para não esquecer galera, vamos tentar passar de mil likes aí por favor, para ver se o YouTube divulga mais os meus vídeos, e assim eu ganho novos inscritos e mais visualização, ok? Estamos aqui galera com o exército americano do Fort Wallace, acompanhados e liderados aqui pelo Capitão Morrow, meu amigo aqui que está aqui na minha frente, o Capitão Morrow, né Capitão? É Capitão Morrow, vou pegar informação aqui no Saloon, é, aqui de Morrow, ô senhora, aproveitar que a senhora está aqui na minha frente, é, a senhora tem alguma informação para me passar sobre os Muffers? Eu sei que eles incomodam demais aí vocês, incomodam, mas eu não sei onde eles ficam, não sabe a localização deles senhor? Compreendido, vamos falar com esse cara aqui gente, ô licença aí por favor, licença, ô companheiro, eu não quero atrapalhar aí só amanhã, mas é, estou aqui acompanhado do exército americano e a gente veio aqui para confrontar os Muffers, é claro que você conhece esses caras aí, Que cara que eu conheço, odeio eles, pragas, eles estão terrorizando todos, pois é, então essa é a chance de, da gente livrar a sua cidade desses, desses criminosos aí, desses monstros, Tá, o que que eu posso ajudar? Você tem alguma informação para ajudar a gente a encontrar esses caras? Ah, tem sim ó, você vai pegar ali a estrada em direção a Butcher Creek, depois você vai seguir o riozinho subindo a estrada, até uma hora. Eu preciso encontrar a Butcher Creek, e aí eu vou seguir a estradinha que vai margeando o riozinho, o riachinho, e aí vai chegar um ponto em que essa estrada vai ter tipo uma trilhazinha bem escondida, é isso? Isso, aí você vai deixar a estrada e vai seguir essa trilhazinha, e aí isso vai levar para o covil deles? É, onde eles se escondem. Pô, muito obrigado por essa informação senhora, essa daí, foi muito importante, hein? É, eu que agradeço porque eu odeio esses caras. Ok, muito obrigado então, homens, vamos para a Butcher Creek, é uma aldeia. Olha os seus cavalos, tá? Então tá aí galera, próxima parada, Butcher Creek. Vamos deixar a cidade de Van Horn, parece que hoje não vai chover, hein? Vamos homens! Vocês podem ver que eu estou meio que liderando, apesar de que o líder aqui é o Capitão Monroe, eles obedecem ao Capitão. Mas o Capitão deu a ordem para me seguirem, então eu estou liderando. Fala de Deus! Fala de Deus! Fala de Deus! Fala! Oh, 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 oh Eu acho que esse caminho aqui vai nos levar até Butcher Creek. Seguir aqui a estrada principal. A gente precisa encontrar Butcher Creek e o rio que tem em frente a Butcher Creek. E a gente vai subindo o rio pela estrada. É a informação que o cidadão passou. Cobra. Olha a cobra ali. Era uma cascavel. Está aí o rio. Achamos o riacho. Espera aí homens. Olha aqui. Venham comigo. Olha isso aqui. Mais uma diligência. Mais uma carruagem aí. Roubada. Provavelmente mataram aí os proprietários. Levaram os pertences. Mataram os cavalos também. Olha aí. Não faz muito tempo. O cavalo não está podrendo. Olha só gente. Mataram os cavalos e roubaram. E provavelmente mataram também os viajantes. Você está bem moço? Tem um homem aqui que não está aparecendo muito bem não. Acho que você se machucou do trem né. É pessoal. Quem assistiu o episódio passado. Teve um momento que quase rolou um acidente com o trem. O trem esbarrou nesse moço. Quase que pegou o cavalo dele. Mas não acertou o cavalo. Mas esbarrou o ombro dele. Olha aí. Ele ficou ferido galera. Temos um ferido aí entre os homens já. Tudo bem capitão? O seu homem ferido aí. Quer levar ele para o hospital antes de dar início a operação? Ou ele aguenta? Então vamos em frente. Vamos em frente. Olha só. Subindo o rio pela estrada. Vai passar Butcher Creek. É a informação que eu tenho. Logo logo devemos avistar aí a vilazinha de Butcher Creek. Opa. Espera aí um segundo. Capitão. Parece que eu acho que eu vi alguma coisa aqui. Do outro lado do rio. Capitão, olha ali. Dois deles. Dois manfles assaltando. Parece que mataram uma pessoa. Estão roubando. É a nossa chance agora capitão. Vamos indo. Olha lá. Pegamos eles capitão. Estão atacando capitão. Mais deles vindo. Olha ali ó. Isso. Atirem. Boa. Esses aí não fazem mais mal a ninguém. Pegamos aí. Então você que chegou no canal agora. Não conhece o meu estilo de gravação. É isso aí galera. Fica muito bem. São histórias muito bem feitas. Dando sequência à história do jogo. Então é como se fosse um Red Dead Redemption 2 e meio. Entre o 2 e o 3. Na verdade é entre o 2 e o 1 galera. Porque na ordem do Red Dead Redemption. O Red Dead Redemption 1 acontece depois do 2. Na linha do tempo né. Então vem primeiro o Red Dead Redemption 2. Aí vem um período de tempo que não tem nada. O jogo não cobre. E aí começa o Red Dead Redemption 1. O 3 não sabemos ainda em que época será. Então galera. Vamos em frente aqui com os homens. Se não deixou o like. Deixa agora galera. Por favor. Vamos juntos. Então a informação do cidadão está batendo. A gente está cada vez encontrando mais atividade dos Munfres. Capitão. É verdade. Vimos ali uma carruagem assaltada. E agora eles tinham matado aí. Dois. Duas pessoas que tinham acampado aí. Estavam saqueando. Vamos pegar esses animais. Vamos pegar e destruir eles. E aqui em Butcher Creek. Olha aí. Alta aí. Alta aí. Alta aí. Eita. Meu Deus. O que que houve? Você está bem? O que houve? Rapaz. Eu sei que ele esparrei do seu cavalo. Perdi o equilíbrio. Mas estou bem. Tudo bem. Ele machucou a perna aí? Está doendo um pouco. Mas vou ficar bem. Então está bom. Capitão. Isso aqui é uma vila. E se alguém sabe alguma coisa sobre eles. São esses habitantes de Butcher Creek. O problema, Capitão. Caramba. Não consigo passar. O problema é eles abrirem a boca. Oh, amigo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você mora aqui? Claro. Eu moro aqui. Meu nome é John Marshall. Estou acompanhado aqui do exército dos Estados Unidos. Nós estamos procurando os Muffers. Você sabe aí a localização deles? Não sei. Não sei onde eles ficam. Não sei, não. Só sei. Quer dizer que você não sabe de nada, né? Eu só sei das coisas aqui na aldeia. Alguém aqui nessa aldeia pode me ajudar? Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. É, Capitão. Como eu imaginei. Tipo, deve ter algum acordo entre eles e os Muffers. Alguma coisa. Porque eles não são atacados pelos Muffers. Mas eles também não... É verdade, John. Não entregam a localização deles. Eles não se metem. Algum tipo de acordo aí. Vamos embora, então. Vamos de frente, homens. Partiu. Mas a informação do cidadão lá da... Lá de Van Horn está batendo, senhor. Vamos só acompanhar aí o que ele disse. É para seguir a estrada margeando aqui o rio. E depois vai ter uma trilhazinha que vai aparecer bem estreita. E é nesse lugar que a gente vai sair da estrada. Vamos ver. Por enquanto, está tudo batendo. A estrada segue o rio. A gente vai rio acima. Vamos deixar o Butcher Creek para trás. Aqui a estrada dá uma subidinha. Mas o rio continua ali, então. Continua batendo com o que o cidadão falou. Vamos em frente. Passando. O rio continua ali. A estrada continua seguindo em frente. Enquanto tiver a estrada, a gente vai seguindo ela. Quando tiver uma bifurcação, a gente presta atenção. Vamos ver se tem alguma trilha. Alguma estradinha mais estreita indo para outro lugar. Aqui ela começa a se afastar do rio. Estamos nos afastando do rio, hein. Presta atenção. Olha aqui na frente. É isso aqui, gente. Alerta máxima, homens. Fiquem atentos. Muita cautela aqui, hein. Muita atenção. Ei, tenha cuidado. Muita atenção aqui, pessoal. Opa, opa. Carroça ali. Carroça ali. Ei, cuidado. Vamos ver o que é isso aqui. Galera, tem algo muito errado aqui, hein. Opa. O que é isso? Olha ali na frente. Tem um homem ali amarrado. Tem um homem... Nossa, galera. Eu não sei nem descrever o que é aquilo ali. Tem cabeças penduradas. Pedaços de corpos. Eles fizeram tipo uma obra de arte com pedaços de corpos humanos. Estão mexendo ali com um cara que está... Morreu. Morreu. Olha lá. Capitão. É... É certeza. É aqui. Vamos entrar em ação? Todo mundo pronto aqui? Vamos lá. Vamos lá. Tem mais ali. Boa. Olha ele pega, olha o desgraçado. Tem mais lindo ali lá de dentro. Não dá para ver direito, senhor. Acertaram ele? Deve ser muito perigosa essa caverna, hein. Olha aí. Mataram essa senhora. E vai, junho ali. Esse buraco aqui é o buraco do inferno, né? Eles não param de sair lá de dentro. Deus o livre. Olha isso aqui. Olha ele esqueleto de cavalo também. Eles não matam só as pessoas, não. Matam os cavalos. Olha aí, ó. Matam tudo, né? Matam o cavalo. Isso aqui é um poço de morte. Eles brincam com as pessoas. Olha isso. Olha isso que eles fazem, velho. Você está louco. Será que dá para entrar, capitão? Vamos invadir? Você já derrubou um monte deles. Será que ainda tem muitos ainda? Vamos acabar com eles de uma vez, né, capitão? Tem mais ainda, capitão. Olha a voz deles. Olha aí, os animais. Olha aí, os animais. O que você fez? Não, Deus, não! Muita tensão, hein? Opa! Tá ali ele! Boa! Mais um ali! Mais! Acho que tem mais ainda, hein? Vamos em frente, pessoal. Pegamos eles de surpresa. Eles não esperavam por isso de jeito nenhum. Vamos acabar com eles hoje. Olha o seu cavalo aqui, Capitão. Acabou minha munição! Ataque, avance! Tem mais ali! Acho que agora foi, hein, Capitão? Limpamos a área. O que houve? Todo mundo bem? Capitão, dê uma olhada nisso. Olha a quantidade de carruagens, carroças. Quantas vidas esses caras tiraram. Quanta gente morreu. Tudo isso aqui era a carruagem de algum viajante. Olha o osso de cavalo. De gado. Eles matavam todo mundo. Eles não queriam roubar, não. Olha aí. Aí pegavam os pertences e eles traziam pra cá como souvenir. Não é pra fazer dinheiro, porque eles não... Não tem interesse em gastar dinheiro. Eles não gastam dinheiro com nada. Eles não... É só pelo prazer de matar, torturar e colecionar os bagulhos. Olha isso. Eu acho que eu nunca me deparei com tanta maldade. Você tá bem, amigo? Olha aí, tem um homem seu que tá ferido aqui, Capitão. Você também, né? Tem dois feridos aqui, Capitão. Que tal a gente... Levar os homens pra Inesburgo, hein, Capitão? Tem médico lá. O que você acha? Bem, galera. Então é isso. Tomamos aqui o covil dos Muffers. Vocês viram a quantidade que tinha escondido aqui dentro deles. Espero que agora a gente tenha exterminado esses monstros. Pelo menos reduzido bastante aí a quantidade e a incidência de crimes que eles cometem. Alguns homens aqui do Capitão ficaram feridos, mas acho que ninguém morreu. Alguém morreu, Capitão? Vamos dar uma vasculhada. Vamos ver se tem algum homem do Capitão aí abatido. Vamos fazer uma busca aqui nessa caverna, né, Capitão? Ver se ficou alguma coisa pra trás. Se tem alguém escondido. O que que tem aqui guardado. O que que tem aqui guardado. Ver se tem mais deles espalhados por aí que ainda não sabem que o covil deles caiu e voltando pra casa. Olha que aqui tem um buraco onde eles dormem, olha aí, um colchonete. Olha isso. Eles parecem animais, olha isso. Vivem com morcego, pô. São uns imundos. Bem galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like aí, se inscrever no canal. Ativar aí o sininho, galera. Você é muito bem-vindo nesse canal. E você também é bem-vindo no meu outro canal. O canal do Conde Brian, que também tem vídeos todos os dias. Então, dê uma passadinha lá, se inscreva, dê uma força. Estou quase chegando nos 50 mil inscritos no Conde Brian. Inaugurei lá, galera, o sistema de membros. Agora você pode se tornar membro do canal do Conde Brian. Assim como aqui também, galera. Sendo membro no canal do Conde Brian, você pode escolher nome pra botar nos personagens das séries aí que eu faço lá. Como por exemplo, Ark Survival Evolved, ok? Então é isso, pessoal. Se quiser ajudar ainda mais o meu canal, existe a opção de doação através do botão valeu. Esse botão aí do coraçãozinho. Muito obrigado, um grande abraço. Até a próxima. Valeu, galera. Fui! E aí E aí